dizendo não. A votação. Sim, 229. Não, 218. Abstenção 1, total 448. A proposta de emenda à Constituição foi rejeitada. A PEC foi derrotada, presidente. Ficam prejudicadas os destaques. A matéria vai ao arquivo. Presidente. Um minutinho, eu já vou conceder. Tem uma lista, deputado Silva, enorme de tempo de lideranças que ficaram acumuladas durante a votação. Eu queria... Eu queria... Mais uma vez, agradecer ao plenário desta casa pelo comportamento democrático de um problema que é tratado por muitos com muita... com muita particularidade e com muita segurança. A democracia do plenário desta casa deu uma resposta a esse assunto. E na Câmara, eu espero que esse assunto esteja definitivamente enterrado.